Música É o verdadeiro negócio que eu estou aqui com os policiais da Força Tática Consegue fazer a prisão desse rapaz que assaltou uma senhora que está pregando a palavra de Deus Está aqui a Bíblia, está aqui e aí na sugesta ele assaltou uma senhora que é de bem, né policial? Positivo, ela se encontrava ali em um beco assim naquela rua ali que dá acesso a Ceute Ela é bastante a rua deserta e ela vinha vindo quando ele abordou ela só na sugesta mostrando como se tivesse arma Mas não tinha e assaltou a bolsa dela e o celular E o celular foi encontrado? O celular não foi encontrado, o irmão dela ficou procurando lá porque a gente transferiu até aqui Mas difícil acesso ali ao lado dos trilhos na IPs mas ninguém conseguiu obter êxito sobre esse celular Porque ninguém sabe se ele colocou, se ele jogou próximo ou distante A população que nós chegamos lá estava espancando ele Vamos ver, tem aí vários sintomas de... Todo lesionado Lesionado De faca e a gente chegou lá e graças a Deus a gente chegou e... E ele está vivo aí Então está aqui, olha, Tatói Aqui foi um facãozada que levou aqui, meu amigo, aqui o negócio foi pesado Você nasceu de novo, não foi? Graças a Deus que sim, meu filho As informações é que... As informações é que você saiu de dentro do mato uma senhora E aí você assaltou uma mulher do bem Foi isso aí? Foi isso? A senhora sabia que seu filho era ladrão? Não, não está escrito Não sabia, né? Então está aí Vai de novo Vai de novo Não entendi, diga aí, senhora Diga aí, se defenda Está aí a mãe aqui Aí quer dizer... Quer dizer que você é o capeta Saiu do mato e assaltou a mulher, foi isso? E mata o que, meu senhor? Mas a polícia que está dizendo, rapaz E sai, coloca lá pra dentro Como foi aí, diz aí Explica aí Então está aí, apanhou muito aqui Foi pouco que a população bateu nele Está aí, ó Como é que ele entra aqui A mãe dele está ali defendendo ele Como se diz É o direito da mãe Defender o filho Qual é o procedimento da polícia aí? Diga aí Diga aí qual o procedimento da polícia agora Agora a gente vai fazer o flagrante dele E entregar a justiça Então está ali a mãe dele A mãe dele ali Falando da imprensa Mas está aí, ó A mãe defendendo o filho Sabendo que o filho é bandido, ladrão A senhora vinha do trabalho Ia pra igreja E aí ele não tem pena Mas a mãe chega aqui Xinga o repórter Chega a polícia Mas é o trabalho da polícia E o trabalho da imprensa Também mostrar esses indivíduos fora da lei Verdade Para que a população tenha conhecimento Dessas pessoas Para quando vê Se proteger Então está aqui Força tática Do oitavo batalhão Tirando circulação Mais um jovem Que realmente é um terror Diz que é mecânico de moto Mas ninguém sabe se realmente Ele é mecânico ou não Mas é o trabalho da polícia E a gente registrando Mais um flagrante Do repórter Dez E aí O que é o trabalho da polícia? É o trabalho da polícia? Não sei o trabalho da polícia Não sei o trabalho da polícia